Fala pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar os atalhos que eu mais uso dentro do CorelDRAW, tá? Claro que não são todos os atalhos, são de fato os atalhos que eu mais uso no dia a dia, mas aqui na descrição desse vídeo vai ter um PDF com uma lista de atalhos muito grande para você usar no dia a dia aí no seu CorelDRAW, tá bom? O que eu vou te mostrar aqui agora é o que eu mais uso durante os meus trabalhos aqui. Primeiramente, eu vou criar aqui uma elipse, tá? E deixa eu até criar várias elipses aqui, aqui pelos arredores também vou criar, tá? Se eu apertar a tecla espaço do CorelDRAW, eu alterno entre a última ferramenta utilizada e a minha seta, ou seja, no momento eu estou selecionado aqui com a ferramenta de elipse. Se eu apertar a tecla espaço, ele alterna entre a ferramenta elipse e a seta, o cursor do mouse. Olha só, cada vez que eu aperto espaço, ele vai ficar alternando entre a última ferramenta que eu utilizei e a minha seta. Uso muito isso no dia a dia, me poupa um tempo e tanto. Muito bem, eu tenho todas essas elipses aí ao redor da minha área de trabalho, ao redor do meu documento. Quando eu quero mandar um objeto para o centro da página, A gente tem um atalho muito simples, né? Que é selecionar esse objeto e apertar a tecla P. Quando você aperta essa tecla, você manda esse objeto ou qualquer coisa para dentro do documento, para o centro do documento. E isso funciona também com linhas-guia. Se eu puxar uma linha-guia aqui do topo e apertar a letra P, enquanto ela estiver selecionada, ela também vai para o centro do documento, tá? A mesma coisa aqui na minha lateral. Se eu apertar a letra P, ela também vai para o centro. Bem interessante, né? Outra coisa que eu gosto muito de fazer é usar o atalho Shift F4, porque ele dá zoom e deixa o meu documento 100% enquadrado, tá? Dentro da minha visão. Poderia ser com o tamanho 4, com o tamanho retangular, o tamanho que fosse. Se você usar esse atalho aqui, Shift F4, ele vai trazer à tona a visualização do seu documento principal. Mesmo que não tenha nada aqui dentro. No entanto, agora, se você apertar a tecla F4, ele vai mostrar todos os objetos, ou seja lá o que for, que estiver espalhados por sua área de trabalho toda, tá? Não somente aqui dentro do documento. Mas ele vai trazer à tona... Eu vou pegar um objeto e deixar bem distante aqui, ó, tá? Deixar bem longe, ó. Bem longe do documento, tá? Bem longe. Se eu aperto F4, ele sempre vai me deixar enquadrado de uma forma que eu pegue todos os objetos dentro da minha área de trabalho. Se eu usar agora o atalho Ctrl A, eu seleciono tudo, tá? Esse é o atalho para selecionar tudo que tiver na área de trabalho. E olha só, se eu aperto P, tudo vai lá para o centro. Olha que interessante. Agora eu posso usar o atalho Shift F4, novamente, para ele trazer a visualização desse documento. E se eu quiser, posso apertar F4, né? E como não tem nada espalhado, ele vai me deixar na visualização só dessas coisas do centro. Olha só, bem interessante, né? Então, eu vou deletar isso aqui, tá? Então, essa é uma sequência de atalho que eu uso muito no meu dia a dia dentro do CorelDRAW. Um outro atalho que eu uso muito é para pegar a ferramenta Forma. Tá? Apertando a tecla F10. Como eu estou usando agora o programa Camtasia Studio, esse atalho de F10 funciona também para parar o vídeo ou pausar o vídeo no Camtasia. Então, eu não vou apertar. Mas o F10, por padrão, ele seleciona a ferramenta Forma. Olha só, eu posiciono o cursor do mouse ali e você já vê escrito ali, ferramenta Forma, tecla de atalho F10. E se você for posicionando o cursor do mouse nas ferramentas, você percebe que algumas já tem teclas de atalho pré-configuradas, tá? E se você não sabe como configurar isso, eu vou mostrar para você em um outro vídeo, tá? Não é nesse aqui. Então, aqui a gente tem a ferramenta Zoom. A gente aperta a tecla Z para ir para o atalho, né? Usar o atalho. Aqui a gente tem F5 para pegar a ferramenta de mão livre. Aqui na ferramenta de mídia artística seria a tecla I. Aqui na ferramenta de quadrado, ou melhor, de retângulo, né? Seria a tecla F6. Aqui na de forma F7. Aqui na de polígono seria Y. Aqui na de texto, obviamente, seria o F8, né? A gente está acostumado já, pelo menos eu estou acostumado. São atalhos que eu uso muito. E por aí vai. Ou seja, se alguma das ferramentas não possuem teclas de atalho, você pode adicionar teclas de atalho. Então é isso aí. Eu não vou me estender muito nesse vídeo mostrando um monte de teclas de atalho, porque não vale muito a pena, já que eu estou deixando para vocês na descrição do vídeo um PDF com todos os atalhos praticamente do CorelDRAW, tá? Todos os atalhos padrão do CorelDRAW estão aí na descrição. Baixe o PDF e vai tentando memorizar aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique em gostei. Clique em se inscrever aqui no canal. Me ajude a atingir a minha meta de 50 mil inscritos. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.